O que você faz pessoal da Cofada da Street Boy Mtana? Eu estou aqui no estúdio Dan Records com o Mid One aqui O que você faz Mid One? E o que você faz pessoal? Maninho, maninho, maninho Estou aqui também com o Boy Kiz O que você faz? Estamos aqui a trabalhar mais novos sons para vocês Não se esqueçam de se subscrever aí no canal E poder acompanhar outros vídeos aí no canal Vamos aqui a work up Eu sei Te me atracaste e tem pra ver Eu sei Eu sei As coisas também Melhoram Yo, yo pessoal Então está-se a trabalhar mesmo aqui, não é? Compartilhe o vídeo aí com o pessoal Para poder saber das novidades, não é? Yo, é tudo bros Oi Kizzi Tandar, Tandar BRAAAAA